Olhos, coloca sua mão na altura do seu coração, escute a letra desse louvor que ele tocará no seu coração. Lembre-se que Deus quer ouvir o teu louvor, não só o meu, não só do irmão Braille, não só o do pastor, mas o teu louvor também. Amém? 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 Abre as pontas do céu E vai chover Chovem Abre as pontas do céu Te pedimos Jesus virá Com a chuva Descerá Se pedimos Mas que nos virá Com a chuva Ele descerá Com a chuva A chuva Abre as pontas do céu E vai chover Vai chover Vai chover Abre as pontas do céu Vai chover Vai chover Vai chover Abre as pontas do céu Se pedimos Se pedimos Se pedimos Jesus virá Se pedimos Se pedimos Abre as pontas do céu Abre as pontas do céu